Oh Mãe As minhas lutas são por ti, Mãe A ti entrego a minha vida Até o meu choro me motiva a continuar Porque a minha força vem de ti, Mãe Estou aqui para dizer que te amo, Mãe De uma forma que eu nunca disse antes, Mãe Desde tudo de ti, vós-te, Pai e Mãe Agradeço a Deus por te ter, Mãe Só Deus Sabe das vezes em que choramos Por tantos planos que te era errado Mas sempre tive esta aqui Por nós, que pensam te ter aqui Oh Mãe E me conforto com esse vosso amor Papá Papá, me ouve o sol Para ver-se o quanto dói E eu morro por dentro Cada vez que me lembro que não te tenho Eu morro por dentro Me perdoa por dentro Estou distante pelos meus erros Papá Papá, meu melhor amigo E tudo que aprendi contigo Vou ensinar com você Vou ensinar com meus filhos Papá Papá, meu melhor amigo E tudo que aprendi contigo Vou ensinar com você Papá, meu melhor amigo Papá, meu melhor amigo Papá